Olá amigos, estamos aqui na SPA 070-230 aqui em Jucatiba, conhecido como a Estrada Velha. Estamos aqui com o pessoal iniciando o serviço, uma cobrança desse vereador de muitos anos. Eles passaram de mim com essa luta, esperavam, sempre disse que estava esperando um contrato, agora saiu o contrato, a empresa está aqui fazendo um belo serviço, iniciando aqui na Estrada Velha. Então, quero agradecer a todos os moradores da Estrada Velha, que é uma luta nossa, juntamente o seu prefeito, junto ao DR, várias reuniões fizemos e agora está aí, iniciando a obra. Então, quero parabenizar a empresa que está fazendo o serviço, o compromisso foi feito da SPA 057 também, que é de responsabilidade do DR, e agora estão vindo para Jucatiba, iniciando aqui, nesse trecho, e vamos fazer até Jucatiba. Então, aquele compromisso nosso, se deram a equipe que quiser acompanhar depois, dá uma olhada do serviço aqui. Então, isso aí é a amostra do trabalho também dos vereadores da Casa de Leis. Muito obrigado a todos aí, que é uma boa tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho